Fala Carlão, aqui no Top Farmer, segundo dia, gente, aqui não para, viu, o povo da prateleira de cima do agronegócio tá chegando cada vez mais em peso, parece que o trem só aumenta. E eu tô aqui do meu lado agora com o Alberto Pessina, que é CEO da Agromove, o homem já foi presidente da Socom, já andou nesse mercado aí, você tá bom, querido? Tudo bem, Carlão? Muito bom estar aqui com você de novo, né, depois de dois anos quase, né? Faz dois anos que a gente não encontra. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo. Escuta, agora eu quero já logo partir pra novidade, o que é a Agromove? Vamos lá, vamos lá. A Agromove surgiu aí de um dos problemas que eu tinha como produtor, né, que era ter que gerir mercado, né, grande parte do lucro da produção tá na gestão do mercado, né, ou a gente aproveita uma alta do boi e identifica que tá bom de vender e não fica achando que vai subir mais, ou uma queda do insumo, né, caiu muito o insumo, a gente tem que identificar. Isso serve pra boi, pra milho, pra soja, a gente foi então, com esse aprendizado que eu vim aprendendo no mercado, eu fui à estatística, né, eu montei um modelo, que ele é um algoritmo praticamente, que ele estuda a cadeia, né, então vamos dizer, se o boi subir e a carne não subir, esse negócio tá errado, né, um tem que levar o outro, né, subir o boi e a competitividade global não servir, não serve, não vai também dar sustentação a essa alta do boi. Então a gente para de sair daquela intuição, daquelas notícias do dia a dia que ficam botando a gente na dúvida e começa a ter um número que nos diz, olha, esse negócio tá mais próximo de um pico ou ele tá mais fundo, mais próximo de um fundo de mercado, onde a gente deve tomar decisões de venda ou de compra de insumos. Um exemplo disso tá aí, o Vaca Louca, né, Carlão, a gente acabou de viver um evento, a gente vinha alertando que esse mercado não tinha muito mais força pra subir, de repente aparece um evento muito forte como esse, que cai R$70,00 a rouba em 30 dias. Então, quem não vendeu, perdeu aí um faturamento, um boi de R$20,00 a rouba, você perdeu R$1.400,00 numa receita de R$5.000,00, né, de um boi. É muito dinheiro no caixa, né, Carlão? Como é que o produtor faz? Porque, assim, eu fico imaginando que esses... Eu acho que não tem negócio que dê essa margem que você tá falando que o cara perdeu. É difícil o cara ter essa margem, ou seja, o cara sai do azul pro vermelho em 30 dias. Exatamente isso. E o pior ainda, né, Carlão? Chega lá no fundo e ele quer vender, porque aí ele apavora e acha que vai cair mais. Aí ele vai lá e fala, agora eu vou vender. Ele perde nas duas pontas. Ele perde nas duas pontas. Aí quando tá falando a nossa ferramenta, acaba dizendo pra você, olha, já chegou no fundo, tá perto. Por quê? Porque o boi ficou competitivo, porque a carne já começou a subir, a margem da indústria tá subindo. E ela fala, olha, isso aqui é uma zona de compra, não é uma zona de venda. Então não venda, tome uma nova estratégia pra segurar. E o boi, o que aconteceu depois dos R$250,00? 30 dias, voltou de novo pra R$230,00 aí. Então, quem conseguiu montar estratégias aproveitando isso, não perdeu esse caixa, eventualmente comprou uma reposição mais baixa. Enfim, tomou estratégias menos intuitivas e mais ligadas a uma gestão, a uma cadeia, a um estudo de mercado. Eu sempre digo pras pessoas, né, Carlão, se você tá assustado aí com essa volatilidade, você tá enxergando ali uma oportunidade e tá sorrindo ou você tá assustado? Se você tá assustado, é porque você não tá olhando o mercado, você só tá olhando a produção. Se você tá sorrindo, é porque você tá vendo oportunidades nessa movimentação e tá aproveitando elas. Isso me lembra a Bolsa, né, porque a Bolsa de Valores é o seguinte, é mais ou menos o cara que... Porque o político A, o político B falou isso, porque os Estados Unidos diz isso, porque não sei o que é isso, tudo conjuntura. Eu falo assim, eu não vejo mais conjuntura de curto prazo, assim, não perca um minuto, porque tudo isso aqui é tudo aquilo que você não deve perder tempo se você quer investir em ações, se você quer ser parceiro de uma empresa. Ao contrário, você deve analisar a empresa, o que que tá acontecendo com aquela empresa, aquele momento, é mais ou menos esse caminho da agromúvia, né? Perfeito, é isso mesmo, quer dizer, não adianta a gente ir lá e ver aquele preço alto, vou fazer, tem que olhar o mercado, né? O mercado tá sustentando aquilo, o mercado não está sustentando, então pra gente saber se a gente deve começar a montar uma posição ou não. Então a gente sai daquele negócio que a gente chama, o preço vai infinito pra cima, o preço vai infinito pra baixo, pra falar, olha, o preço tá próximo a um bico, tá próximo a um fundo e monta estratégia. E a segunda coisa que a Agromúvia tem feito pra ajudar nessa decisão das pessoas, que é muito importante, a gente tem montado uma plataforma que conecta no sistema contábil e ajuda ele a gerir margem da operação dele. Então é mais do que você simplesmente olhar aqueles pontos, às vezes você vai ter que comprar um milho no momento barato e não dá pra vender o boi porque o boi tá barato também, então segura um pouco o boi. Quando a margem da operação ficar boa, você passa a fazer a sua operação, travar ou proteger a sua operação. E com isso você garante lucro no bolso do produtor, lucro do mercado, eu boto aonde? No bolso, não é? Escuta aí, falando nisso é o seguinte, como é que o produtor acessa esse serviço? Esse serviço já tá disponível pro produtor? Como é que eu faço? Eu quero assinar isso, como é que é isso? Então, você vai lá no nosso site, agromove.com.br, lá em cima tem uma barrinha produtos, procura ali plataformas inteligentes. Ali você vai ter três tipos de assinatura que você pode fazer e níveis acima disso, com essas plataformas mais de decisão, você tem um WhatsApp ali do lado, manda um recado pra gente, a gente vai te responder e vamos entrar em contato pra agendar e mostrar o que essas plataformas fazem. Maravilha, ó, show de bola, adorei isso aqui, eu acho que o produtor também deveria olhar isso com bons olhos, eu desejo muito sucesso pra você, viu Alberto? Eu te agradeço, espero estar sempre com você aqui, batendo esse papo gostoso. Maravilha, é isso aí gente, Carlão, fala Carlão, direto aqui do Top Farmers 2021, daqui a pouco a gente vai estar lá na Fiesp, eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Jacir Costa Filho, Falei aqui com o Alberto Pessina, você viu que show de bola esse negócio dele, vai lá, assina o AgroMovie. Forte abraço, vejo vocês aí na sequência, tchau! Tchau com a gente!